Porque agora nós vamos diretamente falar ao vivo com a Tatiane Pívaro, vamos fazer conexão com ela novamente. Ela está no local onde aconteceu uma perseguição agora há pouco, né Tati? Isso, na verdade, Fábio, um adolescente acabou sendo baleado. Olha, a gente estava dando a informação, tivemos um probleminha técnico, então eu vou retomar para o pessoal que ligou a TV agora e está nos acompanhando ao vivo. Olha, este adolescente estava trabalhando aqui neste carro, segundo informações da Polícia Militar, ele trabalharia como mecânico, quando então dois homens em uma moto preta se aproximaram e realizaram vários disparos de arma de fogo, disparos de 9 milímetros. No momento em que ele acabou recebendo esses disparos por arma de fogo, ele saiu do carro e tentou sair aqui do local. Ele correu, olha, inclusive a gente consegue perceber que nesse momento que ele fez aqui para correr, olha, um dos tiros atingiu até este carro. E ele veio aqui correndo para essa mata, que foi onde ele acabou então ficando aqui e o pessoal acionou o socorro para ele. Neste momento, este adolescente continua então sendo atendido aqui pelas equipes do SEAT. A gente não tem informações ainda sobre o estado de saúde dele, mas acreditamos que seja um estado grave, viu, Fábio? Porque os médicos do SAMU precisaram ser acionados até o local aqui para realizar este atendimento. A Polícia Militar também continua aqui no local prestando todo o apoio, verificando, porque segundo informações, esses dois homens que estavam nessa motocicleta, eles estavam passando aqui pela rua desde cedo, próximo ali das sete horas da manhã, procurando, lógico, né, uma oportunidade então para evitar esses disparos. Nós perguntamos para que parentes, que parentes, que parentes, sobre, né, se ele teria ali um envolvimento com alguém, em alguma situação, porém, informaram, né, que eles não têm essa informação, não passaram à nossa equipe. Claro, nós vamos continuar acompanhando, apurando aqui todas as informações no local e qualquer novidade, nós entramos mais uma vez para trazer atualizações, principalmente sobre o estado de saúde deste adolescente e também sobre as investigações da Polícia Militar, Fábio, porque até o momento, né, não tem a identificação de quem seria esses atiradores, né, que passaram aqui pela região. Então, claro que a polícia também está em busca de quem foi os autores dos disparos aqui nessa região, Fábio. Obrigado.